Sra. Presidente, é só porque nós alterámos o projeto de lei durante o debate, mas por lá não alterámos em conformidade o título. Portanto, o título deve ser revoga à lei nº 31 de 2012, de 14 de agosto, que procede à revisão do regime jurídico do arrendamento urbano, ponto, e não o que está por diante. Sra. Presidente, mas pelo menos a Sra. Presidente não estava cá e havia quem estivesse. Não, eu ouvi o debate, Sr. Deputado, agora é que eu não estive atenta. Portanto, o título ficaria revoga à lei nº 31 de 2012, de 14 de agosto, que procede à revisão do regime jurídico do arrendamento urbano. Termina aí. Portanto, o que está para a frente não se aplica neste caso. Muito bem, muito obrigada. Eu pensava isso e a dizeria exatamente se se cortava as expressões que se seguem. Estava certa, mas não tinha a certeza. Muito obrigada. A identificação da lei é aquela que o Sr. Deputado Bernardino Soares acabou de referir ao plenário. Vamos votar o projeto de lei nº 348, barra 12, da autoria do PCP. Revoga a lei nº 31 de 2012, de 14 de agosto, que procede à revisão do regime jurídico do arrendamento urbano. Os Srs. Deputados que votam contra. Muito obrigada, Srs. Deputados. Os Srs. Deputados que se abstêm. Muito obrigada. E os Srs. Deputados que votam a favor. Muito obrigada, Srs. Deputados. O resultado está claro. O projeto de lei foi rejeitado. Teve os votos contra dos Srs. Deputados do PSD e do CDSPP. Os votos a favor dos Srs. Deputados do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes. E a abstenção do Sr. Deputado Basílio Horta. Muito obrigada.